E aí galera, suave? Ah não, peraí, peraí, peraí Boa noite, mais nova notícia aqui pra vocês E acabou que vazou algo interessante aqui sobre o canal Empire Blocks, tá bom? Eu quero falar aqui com vocês Prestem atenção, no horário nobre aqui, tá? Nesse, desse, dessa TV aqui, dessa televisão, véi Então se prepare aí que é bombástico o negócio, tá? Acabou que um cara percebeu algo inusitado aí sobre esse nome do canal, né? E ele fez alguns, como posso dizer? Teorias da conspiração, entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês O que o Eric falou, gente, foi o seguinte Eric, youtuber, 900 Ele falou assim, ó Empire Blocks, melhor repórter do mundo Hashtag, né? Ele abriu a hashtag aqui, véi Que é importante, né, cara? Foi o seguinte, ó Se você traduzir Empire Blocks em português, fica Império Blocks Será que o canal dele é um império? Explique isso, Empire Blocks Bom, eu vou avisando Eu pesquisei sim Ah, tipo assim Pra saber o que significava Empire É claro, né? Eu sabia o que significava império E... Por que que eu escolhi esse nome, gente? É basicamente, num tempo Um bom tempo, eu tava procurando um novo nome pro meu canal O meu nome do canal, gente Era Rodrigo RJ, se eu não me engano No começo, não Rodrigo Santos Eu nem lembro Rodrigo alguma coisa, gente Rodrigo RJ4 Sei lá, alguma coisa assim Eu nem lembro direito Mas eu sei que eu decidi alterar o nome do canal E coloquei outro nome, né Que foi onde de tudo deu certo Que foi Empire Blocks Adicionei o Blocks ali depois, né Que, tipo, foi do meu irmão Que deu ideia de ser a família Blocks e tudo mais Todo mundo com Blocks ali Então ficou bem interessante Então, gente Esse Empire aí É basicamente Eu peguei de um nome de uma marca de perfume Né Que eu tinha na época Que eu usava pra caramba e gostava, né Falei, não Empire Empire Ó que nome, ó que nome gostoso Empire Meu Deus, velho Nossa Todo mundo vai pirar Funcionou, nós crescemos pra caramba Então é o império O império aqui do Mr. Pezinho, cara Então, ó Vocês me respeitam Que eu sou lindo, tá Esse jornal aqui Tá com quatrocentos e Quase quatrocentos e quarenta mil pessoas Aí, né Assistindo a gente aí, cara Inscrito aqui Nessa televisão aqui Nesse canal aqui, né Que tá passando pra vocês A gente sabe como que é, né Parabéns Vamos bater palma aqui, ó Bato palma ao contrário aqui, tá ligado Muito bom, muito bom E bom, já vai deixar seu like aí Inscreva-se no canal E ativa o sininho Da notificações Beleza? É nóis E bom, antes de tudo Fiquem bem atentos aí Com as novas notícias, tá bom Que é algo muito importante Se você precisa ficar muito atento Que é algo inusitado Que tá acontecendo aí Com a... Com o Pig, né O Pig Book 2 chegou Pra destruir totalmente aí Com vários jogadores, né E tá acontecendo muitas coisas aleatórias Eu vou explicar aqui um pouquinho Pra vocês, tá bom Então se preparem E que hoje É mais um dia de porco Já usa meu código Como apoiador aí Assim que vocês forem Comprar Robux É só vocês irem lá E colocar em Pariblox Pronto Assim você já vai tá me apoiando Como o seu youtuber favorito Aí no Roblox Tá bom O que tá acontecendo é o seguinte Pra quem não sabe Chegou o Pig Book 2 Eu acho que todo mundo já sabe disso Não é novidade Mas com isso, gente Aconteceu uma coisa que tipo Foi uma tragédia, tá Algo problemático pro Pig E também Pra... O próprio jogo ali no caso, né Tipo... A localização onde ele fica Tipo o top dele Ele perdeu, tá bom, gente Aí você vai falar Velho O Pig tá falindo O Pig tá deixando de... Muitas pessoas deixando de jogar Existe tipo uma teoria, gente Tá Tipo não teoria É um fato, tá Olha só Se você ver bem, gente Pig, essa horária da noite Tinha 200 mil quase pessoas, tá É... Começou a diminuir É claro, né Muita gente foi enjoando Mas como chegou a atualização Deveria ter muita gente jogando No mínimo 300 mil todo dia Geralmente deveria ser assim Geralmente deveria ter muita gente jogando Só que no mínimo Deveria estar uns 200 mil por ali, sabe Porque caiu bastante também A quantidade de jogadores Estão jogando o Pig Porque muitas pessoas enjoou Eu não enjoei Porque Pig é algo muito interessante ainda Tem muita coisa pra ver Chegou o Pig Book 2 Não foi algo tão interessante assim Nossa, que novidade Que teoria Porque, gente, a história tá apenas começando no Pig Book 2, entendeu Tipo, no Pig no começo Não tinha quase ninguém jogando Eu lembro que quando eu comecei a gravar Pig Só tinha 10 mil pessoas jogando, cara Então era pouca pessoa Tipo, era bastante Mas não era tanto assim Quanto hoje E agora só tem 86 mil pessoas jogando E por que isso, gente, tá Vou explicar aqui pra vocês Assim que você entra em determinado jogo de Pig Por exemplo, igual eu vou fazer aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vou tentar entrar aqui pra ver se funciona Não só isso, gente Pig tá sendo destruído, tá Velho, tá muito difícil até pra mim Tipo, pra mim conseguir, ó Entrei de, pô, de primeira, né Quando você dá play, gente Você clica aqui, ó Você praticamente é jogado pra outro jogo Basicamente, você foi jogado pra outro jogo aqui, tá bom Eu não tô mais Eu acredito que não esteja lá no Pig mais, sabe No Pig que a gente clicou lá A gente pode estar em outro jogo Que não aparece em lugar nenhum Como se fosse outra área Pro jogo não ficar pesado, sabe Não é só o Pig aqui A gente foi teleportado Direcionado para outro jogo Você viu que a gente fez outro login Ali pelo Roblox Você viram, né Só que com isso, gente Veio vários bugs Como, por exemplo Os players não mostram a quantidade certa de players mais como antes Porque aqui deveriam estar mostrando a quantidade certa Só que a maioria deles Eles estão jogando o Pig Book 2 Ou seja Não mostra aqui pelo visto, né Eu esqueci de olhar aqui, gente Pra ver se eu tô dentro do jogo Deixa eu ver aqui, ó Vamos dar um play aqui de novo Vamos tentar entrar E eu vou mostrar pra vocês o bug que tá acontecendo com todo mundo Eu sei que com vocês também tão acontecendo, tá Entrei Normalmente Começou a tocar musiquinha Vou atualizar aqui, gente, tá Vamos ver se eu tô no servidor aqui com... Se eu já tô em algum servidor Pelo visto eu não tô Deixa eu ver aqui de novo Não mostra eu, né Onde que eu tô aqui, velho Pelo amor de Deus Mostra aí onde eu tô, velho Não me mostra aqui, né, gente Ó Entrei Vamos atualizar Vamos dar uma atualizada aqui, ó Beleza Tá ok Tô aqui ainda Vamos dar um play aqui no Pig Book 2 Pronto Fui teleportado pro Pig Book 2 Vamos atualizar aqui agora de novo, gente, ó É isso mesmo, gente Eu acertei em cheio o que tá acontecendo aqui no Pig, tá É o seguinte, ó Basicamente Assim que eu entro no servidor VIP aqui, ó No servidor VIP desse aqui É do Pig normal, entendeu Só que quando eu clico no Pig Book 2 Acaba que ele direciona eu pra outro jogo Como se fosse outro jogo Ou seja, tem outro jogo com essa quantidade de pessoas jogando Não é como se fosse algo físico assim Que a gente tem como dar play direto O criador ele não deixou dessa forma É algo que a gente só consegue acessar Pelo próprio Pig Ou seja, a quantidade de pessoas aqui, gente Não é a verdadeira, tá Isso aqui é tipo Apenas uma enganação, tá Então o Pig ele não tá fraco assim Isso diminuiu sim A fama do próprio Pig Todo mundo vai achar que o Pig tá morrendo já Mas não é, tá Tem muita gente jogando Tem bastante gente mesmo jogando E isso não é novidade, né cara Não tem como Um Pig do nada, sei lá Baixar pra menos de 100 1000, né No caso, então é bem Bem pouquinho seria Então é basicamente isso, né E também com o modo O build lá Ele é normal Ele ainda continua Como se estivesse nesse servidor Por exemplo, eu clico no servidor VIP Clico no Book 2 E acaba que eu sou direcionado daqui Ou seja, eu não tô mais no meu servidor VIP Pra mim, é Pra alguém entrar junto comigo no outro lá No outro servidor VIP Que é outro servidor Como se fosse outro servidor VIP, entendeu Então isso é muito trabalho Só que a gente tá bugando muito Isso tá bugando demais Vou ver se eu consigo bugar aqui Se vai bugar comigo Porque geralmente Quando eu não tô gravando Buga toda hora Eu tenho que ficar entrando 50 vezes no mapa pra funcionar Ó, isso aqui girou Deu tudo certo Mas quando dá errado, gente Aparece tipo um erro, tá Ele não carrega assim Como carregou, tá vendo Carregou de boa Cara, não tô entendendo mais, velho Sempre dá errado Eu sei que você sabe disso Dá um erro, gente Aparece um erro, tá Isso é normal Acontece comigo toda hora Sempre, tipo Toda hora acontece isso comigo É algo super normal já Vamos ver aqui de novo, ó Vamos dar um play aqui pra ver Vamos direto Direcionar pra cá E eu acho que vai de novo Velho, não é possível Quem viu meus vídeos aí Sabe que Tá realmente Esse bug tá acontecendo toda hora Tá bom Já que tô aqui Vou jogar Ah, mentira Ô, pelo amor de Deus Tá guardando spawn É um bot, mano Guardando spawn Como assim, velho Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Eu acho que do jeito que eu expliquei, gente Vocês já entenderam como é que funciona, né Então Tá tranquilo, ó Agora eu consigo entrar normalmente Não sei o que aconteceu Quando eu tava tentando gravar aqui várias vezes Se o editor conseguir colocar aí Uma imagem aí De como é o que acontece o erro lá Coloca aí pra eles verem Porque, velho É muito, gente É toda hora Não tô zoando, tá Toda hora esse erro aparece na tela E você não consegue jogar Eu acredito que a maioria Tá assim Então comenta aí Um ou sim Sei lá Ou qualquer coisa que quiser Pra dizer que o bug acontece com você Porque geralmente acontece com todo mundo Até com o celular também Quem joga no celular Ó o cara aí É o traidor É o traidor Pelo menos eu acho Vai, vai, só Ele vai me matar Ele vai me matar Ai, ai, ai Meu Deus Eu acho que é ele Será que é ele, velho? Vou ficar aqui de cima, gente Só observando eles assim, ó Pra ver se eu acho o traidor Ó, alguém cortou ali Tá bom, ó O cara tá tentando subir ali Quero só ver quem que é o traidor Vou ficar observando aqui a cidade Eu sou o Batman Eu sou o Batman Vamos ver, ó Tem um cara passando ali, ó Ó o Beco Ó lá, ó Duas pessoas se encontrando Nem o Beco É estranho, hein Já estranhei Achei que eles iam se matar ali já Vai lá, mina Vai lá Ela nem tá me vendo aqui Eu sou, no caso O espionador, né Eu sou o cara que espia aqui Eu tô zoando O espionador Nada a ver, mano Cadê? Ó lá, tem alguém ali Tem alguém ali É ela, será? Será que é ela? É ela! É ela, é loirinha Ela puxou a faca na mão Eu vi Caraca, velho Ela tá ali, gente Ó, ela vai passar por ali Quer ver? Ô carinha, cuidado Carinha, sério Cuidado Aqui o repórter ao vivo Olhando de cima aqui da cidade Pra gente entender o que tá acontecendo Ela puxou a faca Ela vai puxar a faca pro carinha Ela vai puxar a faca Ela puxou? Não, não puxou Ela tá com medo Ela tá em choque E puxou a faca pra sua vítima Ao vivo Vai puxar outra vítima Ao vivo Estamos vendo tudo isso ao vivo E ela nem percebeu a nossa presença aqui Entendeu? Então o carinha tá fugindo ali Ao vivar só Ela viu o carinha já Ela aproximou Ela já viu sua vítima E ela tá querendo morder ele, né? Então a gente tá Ao vivar só aqui gravando tudo, ó Ela vai tentar dar a volta Ela está fazendo as suas artimanhas Pra conseguir pegar ali, ó O ser, né? Ó, correu o carinha O carinha é mais esperto ainda Driblou ela ali no momento certo, né? Fez a coisa certa na hora E tem um cara falando que é escrito meu aí, né? Então você tá vendo aqui o jornal ao vivar só, né? Olha só, gente, ó Tem um carinha correndo ali E a mina já vai atrás, ó Já vai atrás Já vai atrás da sua presença Da sua vítima Olha lá, ó, ó, ó Ó, ó, ó Eu vou ter que descer Eu vou ter que ajudá-lo, gente É sério Eu vou ter que me sacrificar Pelo bem maior Não, eu não quero mais Eu não quero mais sacrificar por ninguém, não Pô, deixa eu ir em paz aí Uma arma Hum... Vem aí, vem a minha Vem a mina, agora Vem Cadê ela? Que traidora Ô, traidora, vem Eu quero só testar pra ver se tem munição aqui nessa arma aqui Porque tá... Tá complicado Ó, o bichinho vem atrás de mim, ó Quase morri pra ele Vem, mina Cadê você? Vem a mim Vem a mim Cadê ela? Não, não tô achando ela, não Não dá, velho Não dá Eu tenho que achar mais munição E pelo menos isso não tá tendo aqui, né, gente? Eu acho que a arma já vem com munição, se eu não me engano, aqui Porque eu nunca vi munição nenhuma nesse mapa aqui, entendeu? Ah lá, o traidor Ih... Não! Eu errei Não! Não! Morre, morre pro bicho Vai, morre pro bicho Isso Vai lá, bichão, pega ela Pega ela, bichão Ela é lagada, gente Não vai morrer nunca pra ele Olha lá, ela batendo o pessoal vivo ali, ó Ei, caramba Deu Morre aí, vai, ó, tarona Vem cá Não, vem cá Me segue aí, então Me segue aí Não, me segue aí Vem Vem, mina Vem, mina Vai, mina Me pega aí, então Vamos ver Vamos ver, então Vamos ver Vamos ver Que mentira Ela vai morrer comigo Ela vai morrer comigo Vai, bicho Ué Pegou ela, cadê? É sério isso? Não, não Pra parar, velho Pela manhã ela caiu no chão Dura Dura no chão E não morreu, não Olha isso, velho Matou todo mundo, a mina Ô, menina É brava, hein Nervosa, hein Olha lá Tem outra lá Vítima dela Com a faca na mão Descarada Descarada Com a faca na mão Correndo pelo mapa Eu, sério mesmo Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa Pra tentar impedi-la Mas não deu certo não Ela foi mais forte que eu Ela é tiro pra caramba Não, não, não